Aqui no BTG, nós queremos facilitar a sua vida financeira. Por isso, você conta com todas as ferramentas e informações que precisa para centralizar os seus pagamentos. Eu vou te explicar tudo agora. Vem comigo! Para começar, é importante que você saiba que nós oferecemos uma experiência diferenciada. Aqui você consegue ver uma lista de contas a pagar cadastradas no seu CPF desde o primeiro acesso ao app, consultar os boletos que já foram pagos e agendar contas. Além disso, para ter mais praticidade no dia a dia, você também pode selecionar várias contas e pagar todas de uma única vez. Ah, e nós te enviamos notificações quando você recebe um novo boleto, com um lembrete de pagamento e um contador que permite que você acompanhe em quantos dias ele vence. Bom, a segunda facilidade que eu quero te apresentar hoje é o Pix Recorrente. Com ele, você pode personalizar as transferências da forma que mais se encaixa para o seu dia a dia. Então, se você precisa pagar, por exemplo, aulas de inglês mensalmente, diarista semanalmente, psicólogo quinzenalmente, essa função é ideal para suas necessidades. Para fazer um Pix Recorrente, é só acessar o seu app BTG Banking, clicar em Pix, selecionar a opção Transferir, escolher o tipo de chave, informar o valor e clicar no botão Agendar Repetição. Aí, é só escolher entre as opções Semanal, Quinzenal, Mensal ou Personalizado. Você pode acompanhar direto pelo app e fazer a gestão das transferências. E, por fim, agora você conta com a função de débito automático para contas de concessionária, como luz, água e telefone. São cerca de 200 convênios disponíveis para você cadastrar as suas contas, sem precisar se preocupar. Para cadastrar as contas em débito automático, entre no seu app BTG Banking e clique em Pagar. Em seguida, selecione Débito Automático e clique em Cadastrar Novo. Agora, escolha qual categoria de conta você quer registrar. Selecione a empresa e digite o código para o cadastro de débito automático. Ele pode ser encontrado no boleto que você recebeu. Então, informe a data de vencimento da conta, revise os dados e confirme. Você pode acompanhar o status do cadastramento e o histórico de pagamento de cada conta direto pelo app. Te falei que a gente faz de tudo para facilitar a sua vida financeira, né? Então, aproveite mais esses benefícios do BTG Pactual. Até a próxima! Tchau!